Hoje, Gustavo Vierini tá com a gente. Seja bem-vindo, tudo bem? Cátia, tudo bom? Boa tarde. Eu adoro o mágico. Sim. Puxa vida, quem não gosta, né? Verdade. Eu acho que desde a infância da gente, o mágico faz parte ali constantemente do imaginário das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Os adultos voltam a ser crianças, as crianças se divertem também, enfim, é pra todo mundo, né? E olha, você fez um sucesso no Teleton, você fazia o que você faz, mas no Teleton, Silvio Santos normalmente é mais seco com as pessoas, né? É, né? Como assim, ele se abriu igual um paraquedas? Todo mundo comentou, foi muito agradável. Você conseguiu quebrar o gelo ali, né? Foi muito bacana aquele momento com ele ali, foi fantástico, na verdade. E pra vocês também, né? Porque estamos perto de um ídolo, né? Com certeza, com certeza um ídolo. Vamos começar por qual? Vamos começar fazendo uma experiência aqui. Eu chamo o que eu faço de experiências mágicas, né? Ah, que legal. Porque de fato eu não sei o que vai acontecer. Eu sei como eu começo, mas como vai funcionar dali pra frente. Então é como o programa, a gente sabe quando começa e termina, mas no miolo... No miolo não dá pra saber o que acontece, né? É que eu falei, você apresenta pra diversos tipos de pessoas, né? E a cada pessoa tem uma reação diferente. Então tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Por isso eu chamo de experiências mágicas. Além do mais, eu misturo várias coisas, né? Mágica, psicologia, várias coisas envolvidas. Vamos começar usando dois elementos. Esse baralho aqui, vermelho, ok? Essa carta que é uma carta misteriosa até então, porque ela tá de face pra baixo, não dá pra saber o que tem aí. Ninguém viu essa carta, não sei. Ainda não, é. Eu fiz o que que eu fiz? Eu peguei essa carta, uma carta de outro baralho. E fiz uma... Escrevi uma palavra no meio dela, ok? Tá bom, tá. Então eu já expliquei mais ou menos o que aconteceu. E agora vamos fazer assim, ó. Todas as outras cartas, um baralho aqui, pra mostrar. Cartas como? Todas, é. Diferentes, coisas, figuras, números. Eu vou misturar um pouquinho assim, dessa maneira. Só pra que elas se percam mesmo, né? Ou seja, quanto mais a gente mistura, mais as cartas se perdem, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, Kátia. Eu vou misturando, eu vou passando cartas em cima da mesa assim, ó. Cortando assim, ok? E você me manda parar quando quiser. Tá bom. Para. Aqui? Aqui. Pega a carta com você, ok? Eu vou virar de costas, pode mostrar pro pessoal em casa também, se quiser. Ok? Esse é o naipe que eu mais gosto. Pronto, pronto. Agora, mantém a carta assim por enquanto, entre as suas mãos assim, ok? Ok. Mantenha aí. Aqui eu trouxe um livrinho também, um livro de bolso. O poder do subconsciente. E aqui são várias páginas diferentes, obviamente, né? Palavras diferentes, ou seja, se a gente multiplicar aqui, são 318 páginas, daria milhares de palavras aqui, um mar de palavras, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou passando as páginas assim, ó, e melhor, eu vou riflando o livro assim. E você fala para quando quiser também. Ok? Olha a primeira palavra da página e vê se ela é inteira. É inteira. É inteira, ó. Eu quero que você memorize essa palavra então, por favor. Deixa eu só esperar os meninos fecharem, ó. Ok. Tá. Foi? Memoriza bem essa palavra, não esquece. Perfeito. Então você tem uma palavra e tem uma carta. Uma carta. Eu vou pedir o seguinte, que você pense na primeira, na primeira não, para não ser óbvio, pensa na última letra dessa palavra, tá bom? Só a última letra. Tá bom. Olha fixamente para mim. Imagina como se você estivesse transmitindo para mim essa letra, tá ok? Pensa se é uma vogal ou uma consoante. Só isso. Vogal, consoante, olha só. Consoante. É um R? É isso? É um R. É um R. Façamos o seguinte. Eu quero que você, por gentileza, para ficar interessante, você vai escrever... Gabi, que não trabalha com a gente, Gabi. Você vai escrever, assim, no meio da carta, você vai escrever a sua palavra, pode ser? No meio da carta. Isso. Escreve a sua palavra bem grande aí no meio. Eu vou ficar de costas, para que eu não veja. Pronto. Aí você pode mostrar para o pessoal também. Já mostrei. Continua segurando na sua mão. Eu vou deixar ela só meio alta para não passar a tinta para a minha mão. Claro, claro. Então nós temos uma palavra única que eu consegui já captar aqui. Tem uma letra R aí no final, né? É verdade. E se eu dissesse para você que, na verdade, eu não estava lendo o que você estava pensando, senão que eu já tinha escrito aqui em uma carta e uma palavra que exatamente coincide com a carta e a palavra que você escolheu. Eu ia te dizer, então me escreve os seis números da Mega Sena do Vira. Eu imaginei que você fosse pedir isso. Mas dá uma olhada. Aqui eu trouxe uma carta e é um rei de copas e a palavra que eu escrevi foi fogo. Que nada tem a ver com R no final, não é verdade? Não tem nada, acho que você errou. Mas, não. É, bem. Deu certo não hoje. Fogo tem um sentido disso. Tem um sentido. Tem um sentido. A gente pode usar fogo para isso. Dá para ver bem aqui? Usar fogo? Olha só. Aqui. Olha só. A gente usa... Só um segundo. É melhor a gente dar um jeitinho, né? Vai para fazer mais prático. Assim. Esquentar um pouquinho. Não! Acredito! Para você que ela se transforme aos poucos. Com dois de ouros. E a palavra... Gente, não pode? Poder. Eu fiquei com medo de você. Exatamente. Gente, do céu! Poder. Júlia, eu acho que eu fiquei com medo. Olha, desculpa se eu te fiz alguma coisa. Desculpa. Gente, isso é muito bom. Obrigado, Tati. Obrigado. Mama, a gente já viu muito mágico nesse programa, mas isso eu nunca vi. Olha isso! Gente, aqui tinha outro nice. Tinha a palavra fogo. Ele botou fogo e apareceu a minha carta, igualzinha a minha carta. Com a mesma palavra, com poder. Esquisito isso, né? Mais uma, mais uma. Vamos fazer assim, ó. Eu vou, para essa próxima experiência, eu vou tirar aqui as minhas mangas. Porque o pessoal tem cisma com mangas, né? Pode achar que tem alguma coisa. Ele acha que o mágico está escondendo alguma coisa. Verdade. Então, eu vou tirar as mangas aqui. E a ideia é fazer uma experiência usando um objeto até um pouco diferente. Porque, geralmente, você vê algo palpável, né? Eu trouxe aqui um objeto que não é muito palpável, que é uma moeda imaginária. Olha só. Dá para ver? Ah, eu estou vendo. Ela é grande. Grande, né? Olha só. É uma moeda imaginária de meio dólar americano. Olha que bonito. Olha, que bonito. Eu trouxe de meio dólar porque está bem brilhante, né? Você vê que eu trago esse tipo de moeda porque ela é um pouco diferente das nacionais. Ou seja, você consegue visualizar, claro, cara e coroa, como todas, né? Ela passeia entre os dedos. Se eu botar na palma da minha mão, assim, apertar, olha só. Não tira os olhos porque, aos poucos, ela vai se materializando, olha só. E assim fica um pouco mais interessante, né? Dá para enxergar melhor, assim, olha só. Bem grande, bem sólida. Pode pegar, confere. Você pode? Assim. Gente. Ela se materializa, assim, ficando um pouco mais. Que legal. Você vê que ela passeia entre os dedos uma vez, duas vezes. Três vezes. Isso aqui sabe para que serve? Para quê? Para nada, mas é bonito. Ah, mas é legal. Eu queria saber fazer isso. Isso é o tipo da coisa que você vê. O que não serve para nada, serve para divertir. Divertir, exatamente. E se eu solto a moeda, ela cai para baixo, né? Incrível isso, né? Incrível. Ela cai para baixo. Eu acho que você consegue fazer ela subir. Ela cai para cima também, por isso que eu falei que ela cai para baixo. Porque não é um erro, né? Ela pode cair para baixo, pode cair de lado, olha só. Às vezes ela cai. Na verdade, algumas pessoas me perguntam se, na verdade, a minha aliança não é magnética, né? Até poderia, olha só. Seria mais fácil, né? Mas na verdade... Não tem nada nas mãos. Na verdade, não. É só uma ilusão. É só fazer isso aqui que ela, de fato, cai mesmo para cima, olha só. Mas se a câmera... Dá um detalhe, olha só, aqui, como se fosse um quadro. A gente pode apertar a moeda assim, olha só. E ela volta a ficar imaginária, tá vendo? E assim ela volta a ficar visível. É, eu não sei, é um pouco estranho, mas... Quanto mais eu aperto essa moeda, olha só, quanto mais eu aperto, mais ela vai se desfazendo. Dá uma olhada. Quanto mais eu aperto. Parece que nada, tá vendo, olha só? Nada. Nada entre os dedos, nada nas mãos. Eu não uso mangas, né? Vou te falar que eu já vi muito mágico, mas você nunca, não. Obrigado, obrigado. E ela tá aqui, olha só, aqui no ar. É porque ela fica todo o tempo invisível. É só apertar, olha só, e ela volta. Dessa maneira, fica bem. Isso é muito legal. Agora usamos a moeda e também um objeto tecnológico, olha só. Hoje em dia, todo mundo tem tecnologia, faz tudo isso. E a ideia é misturar um pouquinho o mundo real e o mundo virtual. Dá pra acompanhar, que legal, né? Assim, melhor ali. Eu vou só abrir aqui assim, dá pra ver aí? Aqui. Olha só. Vamos simplesmente abrir onde eu tenho uma carteira virtual aqui dentro, olha só. Uma carteira de couro dentro da tela. Sólida, né? Eu só vou aproximar a minha mão assim, ó. Lembrando, Kátia, não pisque pra não perder o momento mágico, olha só. Não, não vou piscar, não. E ela cai lá dentro, olha só. Passa o seu dedo assim, ó. Pode tocar, Kátia. Pode tentar tirar daí. Pode... Quando ela vem na sua mão, ela pode vir na minha. Isso. Às vezes acontece o seguinte, se você esfrega assim, não acontece nada. Se você põe um volume assim, dá pra escutar ela batendo, olha. No vidro, tá vendo? Olha só. Vocês não viram aí se a moeda tá lá dentro, olha como bate. E você vê que nada escondido atrás, lá nas minhas mãos. Na verdade, se eu esfrego um pouquinho os dedos assim, é como se a gente pudesse atrair a moeda. Você tira ela daí agora? Nossa Senhora! Pro mundo real, novamente. E assim, são simples dois objetos, né? Você vê que a carteira e a moeda, se a gente aproxima assim, ó. Taca lá dentro de novo. Olha só. Confere minhas mãos, minuciosamente nada. Agora, interessante dessa carteira, Kátia, eu não revelei pra vocês, mas essa carteira eu aprendi a fazer o dinheiro aumentar com essa carteira. Ah, eu vou querer comprar ela de você. Simplesmente assim, eu estalo meus dedos e o dinheiro começa a aumentar, olha só. Pode tocar assim, Kátia. Ele aumenta? Ele aumenta, olha só. E se você achar, ó, ó, assim, ele aumenta um pouquinho mais. Gente do céu! Assim fica bem grande mesmo, olha só. Pode pegar. Confere, Kátia. Te acho, gente, esse negócio é pesado, ó. E assim, eu tenho um dinheirão agora, né, Kátia? Você tem um dinheiraço! Que legal! É assim que eu costumo aumentar o meu dinheiro. Ai, eu adorei. Obrigado. Eu queria mais uma. Qual é a próxima? Isso, vamos fazer... Que legal. Uma experiência aqui de telecinese. Eu justamente apresentei lá no Teleton e tudo mais, eu vou... Eu trouxe aqui dois... Dois gafos. Gafos, dois talheres. Eu gostaria que você examinasse, por gentileza. Pode conferir mesmo, minuciosamente, se é um gafo de verdade. Vou ver se ele tá partido em algum lugar. Vou ver se não tem... Tem gente que pergunta se o gafo não é de plástico, se ele não é especial. Não, gente, é aquele que a gente come normalmente de nós. Esse você pode examinar. Esse outro aqui, não, porque esse é especial. Não, deixa eu experimentar. Mentira, tô brincando. Falou que não pode, aí que ela vai... Não, gente, ele não tem nada. Não tem nada também, né? Não. Então, olha só. Você não era nem nascido no tempo do Urigheller. É, na verdade, eu me inspirei no Urigheller pra começar essas experiências estranhas com metais. Se você não sabe quem foi o Urigheller, procura depois no Google. Exatamente. Eu estive com ele agora na Itália, em julho. Nós nos conhecemos pessoalmente lá. E ele é tão brilhante quanto a gente viu. Ele é. É? Que é aquela energia boa mesmo. Que legal. Então, olha só. Dois talheres. Eu quero que você escolha um deles ali, Ator. Esse aqui. Então, nós vamos começar com esse talher que você escolheu e esse outro vai ficar pra depois. Põe sua mão assim, dessa forma. Isso. Fecha bem forte. Isso. Fecha a mão assim. Se você sentir alguma coisa nos próximos segundos, minutos, talvez, mantém, ponha todo o dente dentro da mão assim. Isso. Aí. Talvez eu vou deixar que você... Se você sentir alguma coisa, você grita. Tá bom? Não, pode já. Não, não tem problema com essas coisas. Assim. O outro, a gente vai começar simplesmente massageando assim, ó. Dá pra ver bem? Dá. Tá retinho, né? A ideia é tentar energizar o metal e imaginar como seria se o metal deixasse de ser rígido e começasse a se transformar em líquido. Ficasse mole? Em líquido. Em líquido? Como se ficasse líquido aos poucos. Cada vez mais líquido. Cada vez mais líquido. Não como uma ilusão de ótica, mas de verdade. Líquido de verdade. Assim. De um lado, do outro. Imagina ele ficando cada vez mais líquido. Como se o metal não fosse mais sólido. E a minha mão tá aqui. E aos poucos a gente pudesse chacoalhar assim, ó. E bem na ponta. Assim. Encostador assim. Com a fé. Gente, esse negócio é duro mesmo. Se a gente esfrega um pouquinho mais assim, ó. Só massageando o metal. Dá pra ver bem. Vou colocar aqui na palma da minha mão melhor que dá pra dar detalhes. Assim. Lentamente. Lentamente. Sem força física. Gente, olha o cabo do garfo subendo. Nossa, o que é isso? Gente, que louco. Assim. Nossa senhora. Cada vez mais. Como se... Desfrega. Desfrega. Nossa senhora. Contra. Sim. Talvez usando a gravidade agora sim, Kátia. Só que um pouco mais acelerada. Dessa maneira. Mais rapidinho? Sim. Nossa senhora. Sim. Acho que uma mulher não gosta de brigar contigo não, né? Olha isso, gente. Talvez com dois dedos assim, mas cada vez mais líquido, cada vez mais maleável. Olha só, dá pra ver bem assim. Momento que ele derrete completamente. Assim. Que louco! Pode tocar assim. Firme, né? Puxa. Minuto, firme. Algumas pessoas me perguntam nesse ponto se tem como fazer o metal voltar como era antes. E tem? Até tem. Mas eu costumo dizer que é como se você pegasse uma tela de pintura pronta e pedisse o pintor pra voltar lá quando era branca. Faz sentido, né? Mas, se fosse o caso, seria voltar assim. Não é tão interessante. E esse? Você teria que fazer um pouco de força, ser um pouco duro, né? É, eu acho que vai mostrar sua mão. Façamos assim, imaginemos um mini tornado em volta do talher. Um mini tornado. Só no olhar? No tornado? No tornado? Gente! Olha isso! E o pior é que eu fui olhando e fui vendo o troço rodar, gente! Coisa absurda! Pode tocar no centro daqui. Gente, é uma coisa louca! Olha isso! Agora esse garfo aqui eu tô segurando. Tá sentindo ainda? Não, vamos aguardar mais um pouco. Eu vou só simplesmente... Não, tem menor pressa. Eu tenho até aceitação. Eu vou chacoalhar... Eu vou chacoalhar muito rápido assim, Cassio. Você vai falar para quando quiser. Tá, tá bom. Quando eu quiser? Vou mandar eu parar. Para. Já? É. Nossa Senhora! Parece aquele Eduardo Mão de Tesoura, só que é de garfo. Toca com os seus dedos aqui assim. Veja se tá tudo firme, né? Tudo firmaço. Talvez a parte mais sólida do metal no meio dele aqui, assim. Nossa Senhora! Assim. Assim. É, ficou meio destruidinho o seu braço. Pouca coisa, ó. Agora imagina se isso pudesse acontecer nas suas mãos. Olha, se eu conseguir fazer isso... Mantém o braço assim. Imagina um calor muito intenso partindo do seu braço... Até a palma. Correndo até a palma da sua mão. Tá, tô pensando. O momento que começa a aquecer o metal na sua mão, lentamente, olha só. É só a gente concentrar um pouquinho, assim. Cada vez mais. Esse calor vai ficando cada vez mais intenso na palma da sua mão. Sem queimar a sua mão, mas vai esquentando o metal cada vez mais. A gente fica com a parece que tá esquentando mesmo esse diário. Quanto mais esquenta, segura bem firme. Quanto mais esquenta, mais o metal vai ficando maleável na sua mão. Olha isso. Consegue sentir? Tá mexendo aqui no meio, ó. Sei. Olha só. Vou pedir que você faça assim, junta as duas mãos dessa. Pode abrir a mão? Solta o garfo? Pode soltar. Junta as duas mãos. Gente, já tá até suada. Tanta coisa que eu tava fazendo pra segurar. É só esfregar assim, ó. Aos poucos, até parece uma ilusão, né? Parece. Parece aquela ilusão de ótica que você mexe. Você parece que balança, né? É. Mas na verdade, a ilusão pode ficar um pouco mais intensa. Talvez de lado, Cátia. Nossa Senhora! Ai, que legal! Você vê que ele fica... Ele tá molinho, tá derretido. Tá derretendo mais. Gente, partiu o garfo! Olha os tequinhos deles. Peça aí, Juju. Obrigada. Gente, como pode isso? Ó! E foi partido, gente. Parece até queimadinho. Que louco! Amei! Mais uma, mais uma. Obrigado, obrigada. Nossa, você é ótimo, hein? Deixa eu passar pro pessoal de casa, ó. Vamos fazer mais uma, mas passar o site do Gustavo Verini. www.vierini.com.br E no Facebook, Gustavo Verini Magic... É, Magician. É mágico em inglês. Ah, tá. Vamos mais uma? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais uma. Que legal! Vamos fazer o seguinte, Cátia. Eu trouxe... Você reparou que tinha dois baralhos aqui o tempo todo. Que a minha ideia com dois baralhos não é adivinhar uma carta, nada como é... Geralmente muito comum você escolher uma carta e vai adivinhar de alguma maneira, né? É. A ideia não é adivinhar uma carta, mas mostrar pra vocês uma experiência de conexão. Conexão entre dois baralhos completamente isolados. Você prefere o azul ou o vermelho? O azul. O azul. Então nós vamos começar com o baralho azul. Você escolheu, ok? Tá. Um baralho de dorso azul. O que acontece? Claro, todas as cartas estão de face pra cima se eu seguro o baralho nessa posição, né? Se eu viro o baralho contrário, ele fica de face pra baixo, né? Não é nada demais assim. E vou pedir que você abra o baralho vermelho também, ou seja, todas as cartas azuis e vermelhas. E a ideia é, eu vou deixar o baralho azul por enquanto aqui dentro, ok? E como você escolheu ele, ele vai ficar aqui, ó, de pé. De pezinho. Assim, isso. De forma aqui, dá pra ver o tempo todo aqui. E o baralho vermelho é a mesma coisa, cartas de face pra baixo, que se a gente vira ao contrário, fica de face pra cima. Tá. Nada estranho aí também. A ideia é, você vai escolher uma delas, tá bom? Livremente. Eu vou pedir que você diga uma carta qualquer. Você pode apontar, não tem problema que eu veja, tá? Eu quero esse as de ouro. O as de ouros, olha só. Isso. Lembrando que você poderia ter escolhido qualquer uma delas, né? Qualquer uma delas. E você escolheu o as de ouros. A ideia é perder a sua carta aqui dentro da seguinte maneira. Eu vou passando cartas dessa maneira assim, ó. Tá. E quando você quiser que eu pare, é só falar para, tá bom? Se não souber falar para, fala stop. Funciona igual, tá bom? Tá bom. Assim? Não, antes de acabar, tem que ser um pouco mais. Um, dois, três e já vai. Calma. Depois que eu começo, vamos devagar. Assim? Para. Aí, põe a sua carta de volta. E as outras, isso. E as outras eu vou passando assim, ó. Em cima da sua, tá vendo? Passando cartas de forma que ela fique perdida aí dentro. Se a gente corta, recorta, entrelaça. O importante é que as cartas fiquem perdidas mesmo. Aliás, eu vou dividir em dois assim, ó. Pega uma parte, mistura também, só para ter certeza que está bem misturada. É, eu não sei fazer com você. A minha forma é bem mais perrada. Mas tudo bem. Assim fica bem misturada, né? Fica bem misturadinha. Perfeito. E, Kátia, você foi muito simpática comigo, sabe por quê? Por quê? Porque você misturou as cartas da forma que deveria mesmo, né? Porque o último show que eu fiz... Não, o último show que eu fiz, eu vou explicar. O rapaz pegou o baralho e fez assim, ó. Você quer que eu misture? Que sacanagem, ele fez isso com você? Isso. E foi misturando, misturando. E depois ele ainda falou assim, ó. Me entregou e falou, agora eu quero ver você encontrar a minha carta. E aí, o que você fez? Aí eu falei, eu não, mas peraí, então vamos fazer uma outra coisa. Porque nessa situação ficou um pouco difícil, né? Primeiro eu teria que organizar tudo isso aqui, né? Cartas frente com frente, doce com doce, ou seja, teria que primeiro organizar tudo isso, né? Ele ainda olhou a primeira carta e falou, não, esse é de pausa eu não quero ele assim, eu quero ele virado ao contrário, no meio das outras e pronto. Mas esse cara era do contra, né? É, ele queria destruir, eu acho, né? Eu não sei se ele estava um pouquinho, enfim. Alterado. Alterado, né? Mas, como eu falei, a minha ideia não era adivinhar a carta, não era encontrar a carta, senão que era criar uma conexão entre os dois baralhos, não é verdade? É, verdade. Então observem como que a conexão começa. Primeiro, dois baralhos organizados, face pra cima, depois um deles vai pra caixa e você, e a gente mistura cartas face pra cima e pra baixo. E agora? Jogou pra azul. Isso é o que eu chamo de conexão. Isso é uma mega conexão. A câmera não perde isso. Deixa aberto os dois baralhos aqui. Deixa enquadrado os dois aqui. A primeira parte da conexão já começa nesse momento. Por aqui. Gente, a mesma carta dos dois. Onde os baralhos se conectam. E depois de inverter cartas pra cima e pra baixo naquele baralho, o que acontece é que aqui... E esse foi só na caixinha. Nós temos cartas pra cima, cartas pra baixo, figuras, números, cartas... Tudo mesclado. Tudo mesclado, tudo bagunçado, como ficou aquele outro, tá vendo? E aí? Agora, não pisque, não saia daqui em nenhum momento. A câmera não sai daqui, porque a coisa é... Fomos até o caos, que era toda essa mistura. Agora voltamos à ordem, quando faz isso. Tudo na sequência. Começamos com esse... Todo o baralho volta ao normal. Gente! Todo. Com exceção de uma única carta que continua ao contrário. E apenas uma de todas. E essa é justamente... Não! Os celais de ouros, Cártia. Olha isso, gente! Que legal! Só que se isso acontece aqui... Fragamos... Vamos levar essa... Pro outro? Ordem pra cá. E assim, toda a ordem se instala aqui também. Assim. Olha isso. Assim, Cártia. Todas, 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 todas. Com exceção de uma única carta. Não. Com exceção de uma única carta. Que é justo. Nossa Senhora! Que legal! Exatamente. Menino, você é brilhante! Legal mesmo. Pela televisão, gente, é muito legal de ver, mas pessoalmente é uma coisa absurda. Se você tiver a oportunidade de assistir um dos shows, das apresentações do Gustavo Verini, vá, porque vai valer a pena. Isso. Até queria convidar o pessoal, já que você comentou, o pessoal de Cataguase, de Minas. A gente vai estar lá agora. Ah, que legal! Nesse domingo, né? Domingo agora? No centro, é, no centro cultural Humberto Mauro. O pessoal pode ver maiores detalhes lá na agenda do nosso site, vierine.com.br. E os mágicos também, os colegas mágicos que estiverem assistindo também, a gente vai estar trazendo pra São Paulo na semana que vem, no dia 15, uma conferência, uma palestra exclusiva pra eles também. Ah, que ótimo! Pode acompanhar também pelo Facebook ou pelo site lá na agenda que tem maiores informações. E aprovecha, porque ele é muitíssimo bom. E em fevereiro estaremos na Argentina também, levando a nossa mágica pra lá. Isso. Ah, então, parabéns, viu? Parabéns. Estamos com as nossas cobaias, uma cobaia feminina e uma cobaia masculina. Isso. Tranchulha e mama. A gente já chega aí, tá? Vocês estão bem? Tudo tranquilo. Bem demais. Preparados? A companhia um do outro nos faz muito bem. Que ótimo. Ficamos feliz, né? Qual que é a primeira que você vai mostrar pra gente? Vamos fazer ali, eu acho. Quer fazer ali? Vamos fazer uma pertinha deles aqui? Não, não. Pode cantar o hino do Palmeira? Não, não pode. Pode viver de imponente. Depois você esqueceu? Deixa eu pôr no que vem já. Você não for palmeirense, aí você tá lascada, ele faz você sumir. Você não tirou a foto no meu colo ainda, não? Não, não. Não, não. Ela tá tentando, isso é uma tática de guerra, desestabilizar o nágeno. É, pra descobrir se tem alguma coisa escondida. Você tem alguma coisa escondida. Aliás, vamos lá. Não é periquito, você não trabalha com animais? Não, não é trabalho com animais, não. Você não quer aceitar aqui, Cato? Vamos fazer assim, ó. Cato, você que é a cobaia, a cadeira da cobaia. E daqui a pouco a gente tem um número de telepatia também que a gente vai fazer. Telepatia, né? Então, nós vamos tentar ler a mente de vocês, tá? Só cuidado que vocês vão pensar, porque a gente vai revelar tudo aqui ao vivo, então é importante que... É importante guardar. Eu já vi que vai dar confusão. Um pouco tenso agora. Vai dar confusão. Vamos fazer assim, ó. Desliga. Clavinha, grava, grava. Grande revelação. Vamos fazer assim, ó. Eu vou começar fazendo assim, você pode prestar um anel, bastante anéis, né? Pode ser esse aqui, ó. É bem grande, com brilho, assim, bem... Sim? Você gostava muito dele? Cuidado que esse anel vale R$3,50. Você gostava muito dele? Eu gosto dele. Ah, gosta ainda? Então a gente tem um problema, ele é que gosta ainda. A ideia é muito simples, olha só. Dizem que as mãos são mais rápidas que os olhos, né? Eu queria provar que não, que na verdade não, não existe isso de mais rápido. Na verdade existe o quê? Parece que todo mundo acha que o mágico, o ilusionista, tem algum tipo de habilidade manual e sempre faz algum gesto muito rápido que as pessoas não conseguem acompanhar. Você achava isso também, né? Não, eu só tô olhando no anel. Olha só, isso. Fica de olho, fica de olho. Ó, foi muito rápido, né? Foi rápido, foi rápido. É que eu quero fazer o mais lento possível, olha só. Quanto mais lento eu faço, o mais mágico é. Olha só. Quanto mais eu aperto, ele é um pouco grande, né? Quanto mais eu aperto, parece que... Abre a sua mão também. Abre a sua mão. Fica com a sua mão. Se aparecer aqui, eu juro que eu caio. Olha só, dá uma olhada. Olha só, só vou cobrir a sua mão assim, olha. Passa de um lado pro outro, olha só. Você sentiu o momento que aconteceu a coisa? Mas dá pra ver bem aqui no meu dedo, aqui, o detalhe? Olha lá, é o anel da mama mesmo. É o mesmo anel, né? É o mesmo anel. A ideia é fazer algo bem lento, tá bom? Quanto mais lento, mais impossível, olha só. Dá pra ver os brilhos, né? Não dá pra você fazer isso com a minha barriga? Coisa que é impossível, mama. Você reconheceria esse anel em qualquer lugar que você visse, sim? Apesar que tem muita cópia dele, mas... Tem muita cópia, sim. Mas você reconheceria, né? Tem que caber no seu dedo, pelo menos, né? Tem, tem. Então, olha só, repara que eu faço o mesmo gesto. Só que, às vezes, a pessoa acha, ah, você faz algum movimento rápido. Você esconde numa mão, joga pra outra e divide. E que mão você acha? Direita ou esquerda? Pode escolher o livre. Essa. Quer trocar, não? Não. Quer trocar, não? Você apareceu aqui de novo, ah... Parabéns que eu faço isso e ele passa. De uma mão pra outra. E quando eu faço isso, ele passa novamente. E ele passa novamente. Cadê o anel? O cara é macumbeiro, tá louco? Tá na sua orelha? Ele passa daqui, das minhas mãos... Tá parecendo a orelha, eu vou sair correndo. Nada, nada entre os dedos, nada nas mãos. Na verdade, o que acontece é que ele não some, ele viaja daqui pro lugar mais impossível. Quando eu era criança, eu ganhei do meu avô um tênis que eu adorava usar. Ah, é? Era muito interessante. Minha mãe dizia que eu queria tomar banho com tênis, queria usar o tênis no tempo. Eu gostava muito. E hoje, claro, não cabe no meu pé, mas eu carrego ele como amuleto da sorte. Às vezes, eu carrego no meu bolso de trás, da calça. Dá pra ver aqui? Gente! Parece que amarrado no cadarço desse tênis, olha só. Dá uma olhada. Aqui, bem... Eu sei lá, Frantino. Eu vou até... Ah, tia, vou te falar a verdade. Vamos desamarrar assim, ó, só pra ter certeza. Esse moço é o Merlin. Olha só. É o Merlin. Confere. Confere, é o seu. Até o desbotado, ó. Até o desbotadinho. Meninos, é bom demais. Obrigado. Parabéns mesmo. Obrigado. Ó, você viu? Você me perguntou, a folhinha não tava colando. Você viu como ele é bom? Não tem esses truques, não. Você é muito bom. Obrigado, obrigado. Olha... Eu sei que a gente sabe que é um truque. Aham. Mas esse truque é tão bem feito com você que parece que você é... Não é o melhor... Não é o melhor amado que já veio aqui, irmão. Não é? Falei pra ele. Quer mais uma? Então vamos fazer uma experiência aqui, ó. Eu vou falar a verdade que eu nunca... Eu não consegui perceber mesmo. Ah, não dá pra perceber, ó. Ah, não. Porque às vezes a gente pode falar assim... Eu tenho um anel que é imã. Ele pode ter um anel que é imã que gruda aqui no negócio da gente e ele faz assim ou ele põe assim do... Então, mas ele nem pôs a mão atrás. Ó. Ó lá. Não, mas não faz isso. Bom, já volto e vocês se preparem porque tem a telepatia. É, prepara aqui daqui a pouco com a telepatia. Epa, epa, epa. Não fala dessa mulher aqui, hein. Quer um conselho? Tire, esvazia da sua cabeça tudo que você não quer que todo mundo saiba. Você também. Vamos parar de falar dessa tal da tia aqui. Que tia? Agora tem a tele pra tia? Não, tele pra tia. Não, não, não. Você também. Esvazia tudo que você não quer que todo mundo fique sabendo também. Agora vocês estão prontos? Não adianta os dois carem de brincadeirinha porque o assunto agora é sério, não é verdade, Gustavo? Exatamente. Antes de chegar na telepatia, eu queria fazer uma experiência de... Porque todo mundo tira foto hoje em dia, né? É verdade. Tira selfie, tira tudo isso. E eu... Só que a minha câmera, do meu celular, ela tira foto normal também. Só que não é bem normal assim. Como que é? O meu celular tira foto do futuro, de algo que ainda vai acontecer. Do futuro? Você vai ter cabelo? Eu demonstrei de conseguir fazer isso. Faz assim, ó. Eu pedi com a produção esse pedaço de guarda na... Confere se não tem nada estranho mesmo. É um guardanapinho comum. É um guardanapinho normal que a gente usa aqui. Nada, né? É, pra ser caso, irmão. Eu vou fazer assim, eu vou pegar o meu celular então e a ideia é... Eu vou simplesmente abrir a câmera aqui. Dá pra ver? Tá, abriu a câmera. Dá pra ver aqui? Ou seja, é uma câmera mesmo, ao vivo, dá pra ver ele ali, não é nenhum vídeo pré-gravado. A Kátia lá, olha só. Isso. Eu vou pedir o seguinte, você vai segurar esse guardanapo na sua frente, assim. Virado pra mim, virado pra mim. Isso. Isso, eu vou bater a figura aqui. Ah lá, tem o meu caderno que vai aparecer no futuro, Pascual. Olha só. A ideia é a seguinte, é... Segura de pé que a gente vai ficar melhor, assim, pra... Isso. Abaixa um pouquinho só pra ver o seu rosto também. Você vê que é você na imagem, ok? É. Deixa eu... Peraí. Deixa eu segurar as laterais também. Deixa eu virar um pouquinho assim. Não precisa tremer, porque... Não, treme porque... Vai falar o futuro, meu Deus. Isso. Não mostra ainda a foto. Eu vou bater aqui, só pra que vocês não vejam ainda o que que é do futuro que saiu aqui. Olha. Meu Deus. Ok. Eu vou deixar aberto. A coisa tá boa? É, é claro, é claro. Na verdade, eu vou deixar aberto aqui, assim, ó. Dá pra ver... Aqui, eu vou mostrar pra câmera aqui, ó. É a última... A última foto aqui embaixo, olha só. É a foto dele, tá vendo aqui? Essa última foto aqui é ele segurando o guardanapo na frente do rosto. Olha você aqui. Confere. Dá pra ver um pedaço do seu rosto ali, um pedaço do guardanapo. Não, a última. A última foto, essa aqui. Embaixo do rosto dele. Eu só não vou clicar ainda, eu só quero mostrar que ela tá aqui. É, que ela tá aí. Isso. E eu não vou abrir, eu não vou tocar mais. Eu vou deixar o telefone na sua mão. Por quê? Daqui a pouco, em alguns minutos, você vai abrir essa foto. Eu só não quero mostrar antes, pra não revelar o futuro antes que ele aconteça. Não, eu... Mais ou menos eu sei, é o caixão, né? Ele tá... Que caixão? É um futuro próximo, um futuro daqui a um ano e meio. Esse é o futuro distante, ó. É isso. Olha só, daqui a pouco eu vou pedir pra você clicar na foto. Você vai arrastar e vai clicar na última foto. A carta já faz isso, que eu não sei nem esse celular. Daqui a pouquinho, ainda não. Mama, aquele lá é o futuro de algo que vai acontecer aqui agora. Olha só. Todas as cartas... Então, aqui tem a foto do que você vai fazer agora. Que vai acontecer agora, exatamente. Olha só. Dá pra ver bem aqui, todas diferentes. Enfim, olha só, novamente. O mesmo baralho que a gente usou agora há pouco ali. E, mama, eu vou pedir que você faça assim com o seu dedo. Faz assim. E você vai... Coloca, eu toco o seu dedo em cima de uma carta. É só tocar o dedo numa carta. Eu vou passando e você coloca o dedo em cima, tá bom? Preparada pra isso? É só. Ô, meu. Coloca o dedo à vontade. Aí? Certeza? Pega, segura com você. Não mostra pra ninguém ainda. Põe entre suas mãos. Se você tivesse tocado uma antes, seria essa aqui. O quatro de copas. Se você tivesse tocado uma depois, seria um as de paus. Você podia ter tocado antes ou depois. Tá satisfeita com essa? Muito. Ok. Então nós temos uma única carta que ela tocou aleatoriamente. É. Não mostrou ainda. Pra ninguém. Não tem como a gente saber. Eu falei, eu não vou tocar no telefone pra não achar que eu vou abrir algum aplicativo secreto. Não quero que aconteça nada. Tá na mão do pratiú. A foto já tá lá. Arrasta ali, por gentileza, pra última foto. E clica nela. Abre essa foto. Olha o que que tem impresso no guardanapo que ele tava segurando. Olha isso. A gente pode ter até um zoom assim, olha só. No guardanapo impresso oito de ouro. Poderia ser qualquer coisa. Mas isso acontece. E não tem nada no guardanapo, né? Não. Dá uma olhada na carta. Tem alguma coisa no guardanapo? Não. Não. Mostra a carta pela primeira vez. Lá. Lá pra quem, meu zácaro? Aí. Exatamente. Gente, eu não posso saber qual é essa. Oito de ouro. Oito de ouro. Gente do céu. E aí, me diz, como ele fez isso? Sinceramente, eu vou cozinhar mais. Não, se você levar ele na sua padaria, ele vai juntar cliente lá. Não, mas isso já acontece. Olha isso. Quando... A verdade tem que ser dita. Eu nunca vi um negócio desse. Eu falei que ele era bom de verdade? Juro por Deus, olha. Tem gente que fala assim, ah, eles estão falando isso, porque o convidado está lá. É tudo combinado. Não é não, porque a gente... A gente é pior que o Mr. M. Já aconteceu uma vez, ver o mágico aqui. Ele falou assim, vocês viram alguma coisa? A gente falou, nós vimos sim. Você tem um filme só hoje. Não foi? Não foi? Ele perguntou, não foi aí. Oito, a gente respondeu, não foi? É pior que aqui, normalmente a gente fala a verdade. O que ele fez aqui, pessoal, vocês sabem, eu nunca tinha visto na minha vida. Não é demais? Não é puxar o saco, que eu conheci ele agora, e tal. E também eu vou te falar, se ele ficar prevendo muito o futuro, é bom. Eu não nem falar com ele, né? Bom, estão prontos para a telepatia? Não sabemos. Eu não quis participar dessa. Eu achei melhor ficar de fora, porque eu já participei das outras, só por isso. Não, eu vi que você saiu fora, viu? Vamos fazer assim, para essa experiência da telepatia, eu vou usar esse envelope aqui. Eu vou deixar ele por enquanto com você. Daqui a pouco, talvez, a gente utilize ele, tá bom? Por enquanto. Vou pedir que você segure ele assim, ó, para que ninguém, para que todos possam ver que ele vai ficar o tempo todo com você, tá bom? Eu vou usar um bloquinho também. E o interessante dessa experiência é o quê? Tentar entrar na mente de vocês aqui, ok? Não pensem coisa que ninguém pode saber. Eu vou começar assim, ó. Mantenha alto. Limpa sua mente. Eu vou começar simples, eu vou fazer assim. Cátia, vou começar com você, então. Pensa num número qualquer, entre um e mil, só pensa. Pensei. Pensou? Você acha possível alguém ter ideia do número que você está pensando? Difícil, né? Difícil. É impossível. Olha pra mim. De um a mil. Olha pra mim. Eu vou simplesmente... Aqui. Eu sei que parece estranho isso, mas... É, parece. Olha só. Vai. Uma pergunta importante. Você falou que é difícil alguém saber, verdade? É difícil. Agora eu vou te falar uma coisa. O quê? O número que você pensou, pode ser sincera. Eu sou sincera. O número que você pensou foi o número 123? Não. Não? Exatamente não. Foi o que eu escrevi. Não. Não, não. Tinha certeza que não era. Não, não. Tinha certeza que foi, né? Tinha certeza que foi o número que eu pensei. Essa não, essa aí você caiu, Gustavo. Tá bom, tá bom, cara. Aperta o número. Vou pensar de novo. Faz o seguinte, cara. Fala pra gente qual foi, então, o que você tinha pensado. 54. 54 pra 123. É perto, né? Não é perto, não. É bem longe. 54. 54. É o número que eu abro. Tá, vamos tentar, então, com você. De repente, sua mente tá melhor do que a transmissão. Você tem que pôr o número que eu pensava. Faz assim. Não, não. Vamos fazer mais difícil. Outras coisas. Vamos fazer mais difícil. Pensa numa palavra. Qualquer palavra. Uma palavra. Tem uma palavra em mente? Já. Olha pra mim. Ok. Não sei se, talvez... É uma palavra relativamente grande. É grande? Não. Ih. Ixi, acho que ele tá bem. Acho que a telepatia, acho que ele não... Não vai bem, né? É o quê? Acho que alguém tá me confundindo aqui mentalmente. Ah, é o seu Casper. Seu Casper faz isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É o Casper já botei cabelo. Pela primeira vez... Bom, eu escrevi algo aqui. Vamos ver. Pela primeira vez, diga qual foi a palavra que você pensou. Qual foi? Amém. Amém? Amém? Por acaso, você ficaria impressionado se eu tivesse escrito exatamente isso aqui? Muito. Muito? Muito. Exatamente isso. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não ficou impressionado? Exatamente isso. Ah, eu tô ficando frustrada. Não, eu também. Tá difícil, né? Você foi visto na mágica. A telepatia, não. Tá ruim, né? Tá ruim. Faz assim, mama. Vou tentar com a mama por último aqui. Por favor, mama, me ajuda. Não, faz assim. Pensa num animal, um animal de quatro patas. Um animal de quatro patas que faz miau. Não, mentira. Pode ser qualquer animal de quatro patas. Não precisa ser gato, cachorro, que é mais fácil, né? Pensa nesse animal. É difícil, mama. Olha pra mim, mama. Olha pra mim que eu vou tentar... Abre o olho, é pra olhar. Nossa. Ok. Bom, eu não sei, hein? Você tem... Bom, eu vou desenhar mais ou menos. Eu não sou muito bom desenhista pra isso. Se você acerta dessa vez, você não vai pegar mal, viu, Gustavo? Não é? Nada, não. Até agora... Você tava indo tão bem. Bem o último... Queimou a carreira. Vai queimar a carreira. Mãe, eu acho que foi legal agora, hein? Esse desenho, acho que ficou perfeito. Pela primeira vez, diga qual foi o animal que você pensou. Dromedário. Eu tinha pensado... Dromedário. Ai, acho que eu captei pra você. Olha só. Exatamente o Dromedário que eu desenhei aqui, Alessandra. Cadê a corcova? Cadê? 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 Ah, faltou a corcova. Ali tá parecido. Faltou a corcova. Não deu certo. Não gostou? Tá parecido. Tá bom, então vamos fazer assim, melhor. Eu vou ler a mente de todos vocês ao mesmo tempo e o pessoal que tá de casa também. Vou ler a mente de todo mundo. Mas você não acertou só a minha, só a dele, só a dela? É, de repente de todo mundo fica mais fácil. De repente de todo mundo fica mais fácil. E esse, Belóquio? Certo, continua assim. Aguenta aí, aguenta aí. Vamos tentar aqui que... Eu acho que isso aqui vai ficar legal, olha só. Assim vai ficar melhor. É pra gente pensar tudo? Não, não pense em... Pense só o que vier na cabeça depois de vocês verem eu tentar adivinhar o que eu fiz aqui agora. Só pense o que vier na cabeça. É coisa boa. Se vier na cabeça você não fala isso pra gente. A gente fala. Que a gente responde. Ok, eu acho que... É isso? Ah, certo. Bom, eu pedi pra que vocês não pensassem em alguma coisa que viesse na cabeça, não é verdade? Aham, aham. E na verdade o que veio... Eu acho que é exatamente isso que veio na cabeça de vocês. Depois da minha tentativa um tanto quanto frustrada de fazer a telepatia, talvez, o que vocês pensaram quando eu falei que eu ia fazer telepatia, que eu fiz isso, que vocês viram aqui agora, foi isso que veio na cabeça de vocês. Isso não é telepatia. Não foi isso que eu pensei, irmão. Não, vocês pensaram que o que eu ia fazer não é telepatia, porque isso que eu fiz... Não é telepatia. Não é telepatia, né? Não deu certo, não funcionou bem. Mas de fato não é telepatia. É, não tá... Eu menti pra vocês. É o quê? Eu menti desde o início. Você sacaneou a gente? É, eu... Desculpa. Quer ver com o Invelho? Desculpa. Eu menti porque eu falei que era o quê? Era uma experiência de telepatia. É. De fato não é telepatia. É como? É uma predição. O que é uma predição? Predição é algo que vai acontecer, algo do futuro. Como... Não como a previsão do tempo, mas predição é algo que ainda vai acontecer. Mas que eu já tinha... Predestinado. Predestinado. Eu já tinha aqui. Dá licença. Você já tinha feito a pessoa? Já tinha feito essa predição. Segura aqui. Abrir, tá escrito amém. Isso aí... Na verdade... Aí, meu filho, eu vou te dizer que a gente sai correndo e abandona o espaço. Aí, abandona a altura e pôde ir embora. Uma pergunta importante. O envelope ficou com você todo o tempo. Ninguém tocou? Não. Ninguém tocou. Você tem ideia do conteúdo desse envelope? Não. Não. Mama. Segura aqui, por gentileza. Aí, ia pegar o envelope. Vamos a isso. Não sei se ele acertou tudo. Olha só. Nossa senhora. Nada. Aí, eu vou te falar uma coisa. A gente amarra ele e não solta mais. Passamos o seguinte. Aqui dentro desse envelope... Não tem nada? Tem. Tem sim. Tem outro. Cadê? Aqui. Outro envelope? Outro envelope. Obsessivo... Nada mais. Obsessivamente grampeado por todos os lados. Repara. Escreto predição. Dá pra ver aqui? Assim. Todo grampeado. Confere, Cátia. Você tá totalmente fechado. Nada entra e nada sai desse envelope que estava na mão dele todo o tempo. Verdade? Não, tá. É verdade. Tá, tá. Não tem... E olha na luz que tem um conteúdo aí. Não tem? Tem, ó. Tem um conteúdo aí. Verdade? Parece uma fotinho ou um pedaço de fotinho. Parece uma foto. Façamos assim. Olha só. Eu não quero ficar tocando muito. Você mesmo pode tirar o conteúdo. Abre ele inteiro e leia pra nós o que eu tinha desde o início, dentro desse envelope que você segurou e ninguém mexeu. Isso é grande, gente. Vamos lá. Na noite passada tive um sonho. Nele estava na TV e algumas escolhas foram feitas aleatoriamente. Dentre elas, o número 54. A palavra foi amém. O animal era dromedário. Dromedário, se o destino fizer minha predição se concretizar, 2016 será um ano de muita luz para o programa Mulheres e todos os seus telespectadores. Olha pra ele aqui, ó. Epa, nossa. Deixa eu ver se ele foi dromedário e se eu pusquei pra pensar no... Não, te juro. Você acha que eu ia ler uma coisa que não tivesse? Gente, ó. Não é por Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou fazer o seguinte. Eu escolhi um animal horroroso, que é dromedário pra fazer. Olha isso, gente. Olha lá. Na noite passada, pedi só pro Dentinho, deixa Dentinho, deixa no texto. Tive um sonho. Nele estava na TV e algumas escolhas foram feitas aleatoriamente. Dentre elas, o número 54, que foi o número que eu pensei. A palavra foi amém, que foi a palavra que o Franti Uli pensou. E o animal era o dromedário, que foi a palavra que a mama pensou. Só o destino... Se o destino fizer minha predição se concretizar, 2016 será um ano de muita luz para o programa Mulheres e todos os seus telespectadores. Assinou aqui o resultado. Menino, você foi. Obrigada. Obrigada. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Você sabe o que é arrepiado? Eu comecei a ler, eu falei, gente... Porque, na verdade, Cátia, o pessoal pode achar que foi combinado. Eu juro pela alma do meu irmão que morreu, que eu não falei nada nem conheci esse homem. Meu Deus, eu tô pressionado. Mas o pessoal aqui sabe que eu e a mama, não somos de fazer... A gente não faz com chaves, a gente com ninguém. Não, mas eu nunca... Não tem graça. Pensa a fichinha? Hã? Aí deixou aqui. Gente, olha, parabéns. Gente, eu comecei a suar frio. Eu comecei a ficar arrepiada quando fui lendo, que eu vou lendo uma frase, falando uma frase, tô lendo a de baixo. Eu falei, cara, como o senhor fez um negócio desse? Meu irmão, eu nunca vi na minha vida. Olha, sinceramente. Mas, cara, vou deixar com você. Isso é uma coisa pra mim histórica, histórica. Um absurdo. Tá gravado. Eu já passei muitas coisas na vida, mas não foi mais uma aqui. Eu não sei nem como explicar isso. Eu também não sei. Eu já pedi o Telacena, os números pra ele da Mega Sena. Tá virado. Nós vamos conversar em off sobre esses números. Na verdade, um cara desse não pode ganhar na Mega Sena, que é um talento, e aí ele não vai querer mais... Olha, eu vou te dizer, ele se diz mágico e ilusionista, mas eu não sei da onde que ele é ilusionista. É um negócio de predição. Predição. Uma predição dos outros. Olha, vou lembrar você, gente, do site www.vierini.com.br. Lá você vai saber dos cursos que você falou que tem também. Tem, vai ter uma conferência pros mágicos, vai ter o show aberto ao público também, e a nossa agenda tá lá no site, o pessoal pode acompanhar também. A nossa página no Facebook lá, que é Gustavo Vierini Magician, que escreve Magician, né? Pode curtir lá também a página. Todas as novidades a gente posta lá, entendeu? E agradeço mais uma vez o convite. Eu tô agradecida, eu tô abestada até, você me agradecer. Deixa a gente até meio groselinha, hein? Eu fiquei fazendo um remember aqui, assim, gente, será que a gente deu alguma deixa? Mas primeiro... Ainda mais tava grampeado o negócio. Não, e o primeiro, você não sabe, eu comecei pensando no 36, aí foi, vou passar pro 54. Que bom que trocou, hein? Eu fui logo, imediatamente, pensei no cavalo e mudei pro trometado. Não, mas eu não entendo até agora, sinceramente, eu vou assistir 10 vezes esse negócio. Eu pensava que o prontinho ia falar pra um dia. Olha, parabéns, e ó, amém. Não, eu falei amém, amém, ó, deu... Nossa. Olha, o site, então, só lembrando, do Gustavo Vierini, verini.com.br. Você disse que esse final de semana você tem um show. Isso, em domingo vamos estar em Cataguases, lá. Pessoal de Minas, Cataguases, todo mundo pode ir lá. E na semana que vem é um evento exclusivo pros mágicos aqui em São Paulo. O pessoal pode ver também lá no site, vai estar disponibilizado lá como que entra em contato, né? E eu falei de fevereiro também, eu fiquei de anunciar também, em fevereiro eu vou estar no Argem Maria, que é um evento que vai acontecer na Argentina, de mágicos, do mundo inteiro também. Vou te falar uma coisa, Gustavo Vierini esteve lá no Teleton, deixou o Silvio Santos de queixo caído e aquele homem também é esperto. E ele gosta, porque o Silvio Santos sabe fazer mágicos. E ele sabe ver um truque bem... Olha, a pessoa pode ser boa e ele saca o truque, ele também saca o seu. Vou dizer que você não é um doze, é o melhor mágico que eu já vi até hoje. Obrigado, obrigado mesmo. Sem sombra de dúvidas, é maravilhoso, né? E esse negócio de predição aí eu fiquei impressionado. Então, parabéns. E o sucesso, o sucesso pra você mesmo, viu? Obrigada mesmo. 2016, de muita paz e luz pra você também. Muito bom. Amém, obrigado. Obrigado.